A polícia acredita que os equipamentos apreendidos possam ter sido usados no crime. Uma esmerilhadeira, maçarico com cilindro, martelo automático e até lanterna de capacete. Então nós conseguimos hoje aprender objetos, ferramentas que para nós são instrumentos da prática criminosa. Temos martelos pneumáticos, esmerilhadeiras, cilindros e cabos e ponteiras de maçarico. Foi apreendido em um dos locais um valor pequeno em dólares, notas novas, para nós pode ser parte do produto do crime. Então realmente a investigação já está bem encaminhada no que concerna a definição de algumas pessoas que são de fato pessoas investigadas. Obviamente que há bastante coisa ainda para se trabalhar ao longo desses dias. Mas acho que por uma fase inicial o que nós objetivávamos de fato foi atingido. O roubo aconteceu no dia 8 de janeiro. Os criminosos levaram mais de 500 mil reais, incluindo notas de euro e dólar. Imagens internas da agência bancária não mostram em nenhum momento o rosto dos ladrões, já que eles construíram um túnel de papelão para chegar até o cofre. Os criminosos iniciaram o roubo por essa casa que fica na rua Hilário Ribeiro, no bairro Munhos de Vento, aqui em Porto Alegre. Eles entraram aqui com uma escada e alguns outros objetos. E então furaram o gesso no segundo andar, retiraram algumas telhas e tiveram acesso ao terraço do banco, que fica ali na esquina com a rua Padre Chagas. Chegando lá, eles foram direto até a área que dá acesso aos motores dos ar-condicionados. Quebraram algumas paredes e chegaram até um banheiro. De lá, construíram então esse túnel de papelão para ter acesso ao cofre, de onde levaram mais de 500 mil reais. Toda essa ação foi das duas e meia da manhã até as dez horas. O que chama a atenção é que um dos investigados tem uma empresa de manutenção de ar-condicionado. E trabalhou na agência bancária como terceirizado. Inclusive em dezembro do ano passado ele prestou serviços nessa agência bancária. E é por esse local, onde havia esses compressores, que eles ingressam numa sala e dessa sala paredes passam a ser quebradas. Recentemente houve uma operação da Brigada Militar em Pelotas, de que instrumentos como esses foram encontrados em local de crime, onde inclusive houve prisões em flagrante. Um fato idêntico ao que nós aqui investigamos. Mesmo que as câmeras internas não mostrem o rosto dos envolvidos, a polícia já teve acesso a câmeras da rua. E trabalha na identificação dos envolvidos. Os suspeitos são velhos conhecidos da justiça. A investigação foi evoluindo e chegou a ao menos oito pessoas. Cinco pessoas são os principais identificados, os investigados, mas todos eles notoriamente vinculados a crimes de furtos qualificados.